As gêmeas siamesas paulista Valentina e Eloá passaram hoje no Hospital Materno Infantil em Goiânia pela primeira cirurgia preparatória para separação. A cirurgia é para corrigir uma anomalia no aparelho digestivo. As irmãs nasceram há cerca de um ano e meio na cidade de Guararema, no interior de São Paulo. Assim que se recuperarem dessa primeira intervenção, elas passarão por outro procedimento para a colocação de expansores de pele e ainda este ano deverão ser separadas pelo médico Zacarias Calil.